olá pessoal beleza e produções trazendo mais um vídeo pra vocês hoje nós vamos jogar o PES 2018 cara esse jogo que está gratuito claro foi fabricado em 2017 lá Konami e vamos lá gente nunca joguei futebol de novo não é possível baixar desse universo sim Barcelona e Lúcia ok assim em casa tudo esquisito mas que bem o jogo esquisito vamos fazer o que né se nem isso aqui é pedo é piso será que eu já ia ser o que é mas vamos lá gente vamos jogar um jogo de futebol esse aqui é o péssimo os gráficos o jogo é engraçado caramba o pique o 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 que é que eu estou gravando? eu acho que eu to com medo né, não vai que jeito não... me aviante estamos jogando... vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... vamos tirar o salão né, estamos em torno não... esses poes大丈夫 instalada, vou chegar na fixação... ah, isso, putz, não lembro mais de botão, hum... passar aqui no toque, beleza... Não lê mais o botão aqui. Ah, não lembrei. A gente corre, a gente corre. Que escreveu na cara. Vai da frente quando a gente corre, pô. Descidou. Pera, tá ligado, tá ligado. Mano, acho que a OLI não vai rir o que corre. Tipo no PlayStation 2 era assim, mano. Se não me engano. Nossa, parece que é um jogo de corrida. Não joga um jogo de futebol, hein. Não lê mais o botão, mano. Vai descidando. A gente está em direção L. Pressiona bolinha pra chutar a bola. A gente está pressionado pra chutar mais feio. A gente tem que ver se colocar refeito na bola. Tá bom. Tá, bolinha chutar a bola. E a gente está ligado com um gol. Bem forte. Pou. Aí eu vou fazer gol, fazer gol. A gente corre, a gente corre, a gente corre. Tchau. Aí eu vou fazer gol. Olha o meu PlayStation. Meu Deus. Ah, esse é o PlayStation. Eu preciso não aparecer no Xbox, eu não sei. tá ligado que no abc no xbox ele aparece xbox, claro, né, parece xbox vou chutar assim em um x, toca pro seu parça aí, opa, a gente corre ou a gente corre aqui, achei vamos sozinho, vamos se fome, passa pro parça ali, pro parça, pro parça não, não, burro, não, 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 não não, 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 não olha, quebra a perna do outro, você tá doido não, 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 não A cara usa o Hivecloard Seja atralado Escanteio Brulho de chute Tá, é uma coisa Ficou o rodeo Quê? Tem análise de estratégia? Ah, tô vendo, tô vendo Tô vendo É difícil de parar Tô vendo Ali um mais erra Tá bom Aqui troca né? Troca, vou tomar Ai, pera Ai, pera Ai, pera 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 Eu sou o deus aqui. Não. Aqui. Chegou? Tô gravando. Tô. Hã? Tô gravando uma portada no YouTube. É de verdade não. Depois de verdade um gráfico desse, mas não tá ferrado. Chegou. Foi muita gente sem ter chegado nada. Foi muita gente reclamando sem ter chegado. Só você. Programação. Ninguém fechou um saco. Meu deus mano. É. Aqui. Jogo de luta ligado aí. Pô. Acabou aqui mano. Tá amarelo aqui mano. Eu sou o jogador. Ai. Que bom rola. Veja o chão mano. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Não. Paz aí. O novo futebol. Aqui ó. Aqui. Eu ligo o piso mano, viu pra você, não sabia que saia Uuuu, eu sou o cara devagar Ai cara, eu vou ver o engraçado Toca a parte ali ó, tá a música Toca essa ai ó Não poxa, sempre parte errado, eu fico desesperado Eu parte duas vezes né, eu tremo a bola Aqui mano, aqui ó Ai Como os cara joga isso né mano, tem que gostar mesmo de jogar Pra mim é difícil de jogar os cara até hoje Ai, poxa Chuta Ai A quem não sabe ai só olhar certinho Mas eu sei mais que isso Olha lá, burrice Eita, eita, eita Se não tirou, não tirou Uuuu Eita 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 Eu não consegui! O cara não corre, mano. Não corre. Aqui, ó! Nossa, não corre! É, vai! Isso é uma... Aê! Não tem ninguém, né, velho? Tem cara tá longe. Não corre, mano. Isso! Eu não vejo nenhum. Ele pegou. Um abraçado no outro. Aê! 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 P traditionally.. Aê! 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 Onde é? Eu to o nome dele Sinto o texto Gostou? Não!!! Atenção! Atenção! Tá bom! Atenção! 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 Meu Deus! Atenção! 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 Vou subir esse vídeo aqui! E já era! Que engraçado! Intervalo! Então muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo aí! Esse jogo está gratuito! Na PSN! Por trás! É o PS! Pensei que era o Fifa! Mas é o PS 2018! Espero que vocês curtam aí! Aquele famoso! Acho que é o Boba Patch! Que é bem similar! Né? Eu acho que ele é bem melhor do que o... O Fifa! Os antigos! Né? E hoje o Fifa deve estar melhor! Não sei cara! Se você joga aí! Comente aí embaixo! Qual que você acha melhor hoje em dia! O de hoje! Não os antigos! O de hoje! Qual que é o melhor? O Fifa ou o PS? Comenta aí embaixo! Isso aí! Essa é a versão! Pro Evolution Soccer Lite! É a versão Lite! Então... Valeu gente! Obrigado por assistir aí! Valeu! Até a próxima! E fui! Pérez do vídeo 18!